Olá! Boa tarde! Mais um vídeo de sabão caseiro, né? Esse sabão caseiro aqui, gente, quando a gente vai fazer é bom a gente botar luva, porque ele come as mãos da gente, né? Só que essa receita aqui, ela vai 3 litros d'água, vai um copo de sabão em pó de 500 miligramas, vai 500 miligramas de álcool, 500 miligramas de vinagre, vai um pacote de bicarbonato de 100 gramas, vai, deixa eu ver se eu contei tudo, né? 100 gramas de bicarbonato, 500 gramas de açúcar, 500 gramas de sabão em pó, 500 gramas de vinagre, 500 gramas de álcool. Você mexe tudo junto, mexe, 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 até dissolver tudo. Quando você dissolver tudo esses produtos, você pega e coloca, por último, para dissolver antes de botar o óleo, um quilo de solda daquela solda 99, né? Depois que você desmanchar bem a solda em todos esses produtos aí, você coloca, né? 6 litros de banha, pode ser banha, pode ser olho usado, então o sabão fica nessa maneira. Deixa eu botar, é porque para eu mexer no celular, eu tenho que estar com a mão dentro da luva. Eu tenho que estar com a mão dentro da luva, para poder eu mexer no sabão, né? Minhas mãos já cortaram muitas vezes a minha mão, então como eu não tenho aquele filme para mim, é eu que filmo, né? É eu que gravo filmando, tá bom? Então assim, ó, esse é o sabão, que é feito com todos os produtos que eu mostrei para vocês, né? O óleo, a banha é banha limpa, porque eu frito, eu couro, fiz essa vez agora o sabão limpo. Ele é muito bom, esse sabão, o Vênis não bate com ele, tá? Porque esse aqui é melhor do que o Vênis, ele é antibacteriano, ele limpa toda a roupa, ele não mancha a roupa de cor, certo? Agora que ele vai para o sol, porque eu cortei agora, né? Fiz ontem de tardezinha, cortei agora, então daqui ele vai para o sol, depois que ele seca, ele fica sequinho, sabe? Aí você, cada vez que for botar na máquina, você rala no ralinho, para botar roupa branca de molho, não precisa, quando a água, aqui em casa a água do mato, a água é suja, né? Quando chove. Aí eu fervo a água, ralo o sabão, boto no balde, tá ali, ó, minha roupa de molho com ele, depois eu só jogo na máquina a roupa, ela sai toda branquinha, tira a suvaqueira, tira tudo, para pano de louço não tem igual, para panela, então, dá um brilho daquele, e essa panela é tudo brilhosinha, porque é só com esse sabão. Gente, eu gasto por mês 55 reais de produto, que é o produto que vai aqui nele. Na verdade, estou botando 55 reais por causa que eu compro amaciante. O amaciante eu compro aquele concentrado, né? De 500 miligramas. Então, o que eu faço? Eu boto em 2 litros, eu faço 2 litros dele, dissolvo ele em 2 litros de água, eu passo o mês inteiro com um amaciante daquele. Aí, juntando amaciante com os produtos, que é 45 reais de produto, eu boto amaciante junto, somo junto, tudo eu gasto por mês, o mês inteiro, 55 reais. Se eu faço a soma aí do que a pessoa gasta de limpeza por mês, um absurdo, né? Sente pouco, lá e vai, que eu não sei, não tenho ideia, porque eu não compro, só eu faço isso aqui. Então, na pandemia, eu aprendi a fazer o meu próprio produto, tudo pra minha roupa, que é tudo limpinha, a roupa de cor não mancha, porque o sabão, o sabão homo, se botar diretamente na roupa da máquina, ela mancha, fica tudo cheio de mancha, e esse aqui não mancha. Só que tem o porém, a mancha, que é a que boa, bota na roupa, esse sabão aqui, ele demora a tirar, porque aquele amarelão daqui boa, parece que ele come a roupa, é difícil sair, mas com muita peleja ele sai. Tá bom, gente? Muito obrigado quem vai no meu vídeo. Obrigado quem compartilha, obrigado quem curte, obrigado quem comenta, que Deus me abençoe a cada um de vocês. Gente, me ajudem, cada um que vai no meu vídeo, é uma ajuda que eu tenho, é uma mão que eu tenho, então, por favor, me ajudem, que Deus abençoe a todos, viu? Deixa um likezinho pra mim lá, se inscreva no meu canal, eu tô sempre soltando receita que eu faço, né? Vou soltar agora do sabão, a marchada eu vou soltar do pão de leite que eu fiz, aí eu vou passar a receita de novo, tá bom? Beleza? Um beijo a todos, que Deus os proteja, e um bom resto de domingo, tarde de domingo. Fique com Deus, tá bom?